Eu amo como estar Eu quero dizer, você sabe Quantas coisas eu tenho pegado por mim Mas por mim, eu te escuro Eu te escuro, eu te escuro Então, como você está? Eu te escuro, eu te escuro Eu te escuro Até longe de você Na fata mala, turnam em ciena, tvoja mala. Dama, se nema, fata braça, srijevo, tvoja tukada, stavo per o selo, e voglia vasar, amor mía. Turnam ciena, o voglia murir, sotrope in notte, canto armo con me, facci ma amora, stanotti e te, amor mía. Da ligue di qua, a choc de stilagra me dote, o sache que tra bote y éte, c'ha mala chá, por sempre. Mă murmur eu, murmur eu și că-sta se-nzide, cu sac și-o stănată a ta-ș plăta, mai mă răbate, mă răbate. Dama, se nema, fata braça, srijevo, tvoja, tvoja tukada, stavo, caro, solja vasar, amor mía. Tornam ciena, o voglia murir, sotrope in notte, canto armo con me, facci ma amora, stanotti e te, amor mía. Tornam ciena, o voglia murir, Com um pouco de amor, eu sou trope de noite, canto com fé, paz e amor, esta noite, eu tenho amor meu. A CIDADE NO BRASIL